Bem-vindos a mais uma Conversa de Peso. A nossa convidada de hoje é atriz, dramaturga, diretora de teatro, nascida em São Leopoldo e atua na arte de representar desde 1980. Eu converso nesta noite com a premiadíssima Elisa Machado. Elisa, grande prazer tê-la no nosso programa hoje para nós falarmos dessa tua carreira brilhante no teatro. Tu me dizias, antes da gente começar, que essa paixão já vem de berço. É de berço. Eu acho que eu nasci para isso. Primeiro, agradecer pelo teu convite estar aqui. Que isso, prazer nosso. É, eu acho que o teatro, ele... A minha estrada era para ser o teatro mesmo, né? O palco, para mim, está desde os dois anos de idade. Então, era no Coral das Florzinhas, comecei cantando. Na escola? Na igreja. Na igreja. Lá em Esteio, as minhas tias iam para a igreja, a minha tia tocava órgão e ela que organizava os grupos de teatros, né? Ela que estava diretora, ficava à frente. E eu ficava lá, mãe e muitos filhos, né? E eu já me botou no teatro, me botou no palco. E aí, desde aquele momento, eu acho que era para ser, né? Aí foi no colégio, né? Na escola, o que tinha de teatro era eu, tinha coral, tinha que cantar, era eu, né? Dançar. Estava em todas. Em todas, em todas, né? E por aí foi. Foi indo. E profissionalmente, assim, começou quando isso? Eu sei que faz algum tempo, né? É, faz tempo. Nós tínhamos, lá em São Leopoldo, o Centro Livre de Cultura, né? E lá a gente fazia de tudo. Tudo que é tipo de trabalho. Mas, acho que profissionalmente mesmo começou que faltou o João, em 79. Com o Werner Schinemann. Então, eles eram um grupo de Porto Alegre e ensaiavam no Sinodal. Então, eu fui ver um ensaio lá e fiquei maravilhada, assim, com o trabalho, né? Trabalho de laboratório, exercício. Eles estavam montando Erêndira. Erêndira. É. Gabriel Garcia Marques. Eu tenho uma passagem muito engraçada com a Erêndira, do Werner, né? Que ele trabalhava, eles apresentavam aqui em Novo Hamburgo. A entrevistada é tu, mas eu vou contar rapidinho a história, porque é engraçada. E a peça terminava com o elenco virava para a plateia e baixava as calças. Você lembra isso? Sim. Eu era Erêndira, né? Tu era Erêndira? Era Erêndira. E eu, naquela época, a Ivânia estava de licença maternidade, a Ivânia era a crítica de teatro do NH. E quando a Ivânia saía, eu assumia a página, né? E eu inventei, elogiei o espetáculo todo, que era maravilhoso, né? E no final do meu comentário, eu disse que eu não tinha gostado daquela cena, né? Que eu achava que ficou um pouco apelativo e que sobrava no espetáculo aquilo. Sabe que eu nem lembrava disso. É. O Werner Schindler, eu acho que até hoje ele não fala comigo, eu nunca mais o encontrei. Hoje ele é famoso, trabalha na Rede Globo e tal, né? Mas ele me mandou uma carta para o jornal, assim, mas me ofendendo, até a quinta geração da minha família, né? Por eu ter dito que eu não gostei daquela mostrada na bunda de vocês, né? Sim, sim. Mas eu acho que eu não mostrava a linha. Mas eu me lembro que tirava as calças e mostravam a bunda na plateia. Achei apelativo. Porque o espetáculo era muito bonito, né? Era bem bonito. O primeiro espetáculo sério que eu fiz, assim, sabe? Que com bastante exercício, laboratório para chegar no personagem, a busca do personagem, eram vários exercícios. Aquilo era muito mágico para mim, sabe? É, o trabalho era muito profissional, eu me lembro. Bem profissional. Era bem elaborado. Muito legal. Hoje, tu estás no Luz e Sena há quanto tempo? Luz e Sena, eu já estou desde 82. 82. Foi assim, quando o Luz e Sena foi para São Leopoldo, eu fiquei de 82, 81, finalzinho de 81 até 83. Daí o Marco foi para o Rio de Janeiro. E aí eu só fui... Aí eles mandaram chamar a gente para integrar o elenco lá do Rio de Janeiro. E a gente, né? Jovem, a gente quer ir para o Rio de Janeiro, né? Sim, o Luz e Sena foi para o Rio de Janeiro. É, o Marco foi e lá reestruturou o Luz e Sena. Daí foi o Jô Santos, que trabalhava com a gente, foi primeiro lá, contataram atores de lá e me chamaram, eu e o Antônio, para participar do elenco de lá, porque a gente conhecia o espetáculo. O Antônio Charlau, né? O Antônio Charlau. A gente foi para lá, trabalhamos, eu fiquei no Rio, acho que uns oito, nove anos lá. Tanto tempo, assim? Bastante tempo. Aí depois, daí a gente sentiu a necessidade, né? Lá eu e o Marco ficamos, nos casamos lá, porque aqui a gente só nos conhecíamos. E aí queríamos ter filhos e trabalhar aqui. E voltar. E pensamos, na nossa cidade acho que é melhor, né? Porque lá Rio de Janeiro é uma coisa muito corrida, é legal, eu adoro lá. Mas para trabalhar, é, para trabalhar é muito bom o teatro, mas para viver aqui, aqui era... Aqui é melhor. Era bem melhor. É, mais tranquilo, mais leve. E aí vieram para cá, tiveram a... E aí a gente pensou, vamos morar em Solopodo ou vamos morar em Novo Hamburgo, porque lá em Solopodo morava a minha família e aqui a dele. Aí a gente conseguiu uma casa perto do Lorival e daí nos instalamos aqui. E eu gostei, gosto de Novo Hamburgo. E aí nasceu a... Aí nasceu a Júlia. A Júlia. E depois o Marco com Antônio. O Marco com Antônio. Esse eu não conheço, esse está morando fora, não é? Não, não. O que está morando fora é o Anuê, que é o filho mais velho do Marco. Ah, do que o Marco teve no outro casamento. Isso mesmo. Isso. E a Júlia seguiu o DNA da família, né? Pois é, a Júlia começou a atuar na minha barriga. Teve um espetáculo que eu estava te contando, que eu fazia Escravos de Jó e trabalhei até oito meses. E aí botava uma camisa grande, trabalhava com o homem para frente para não aparecer a barriga e falava com ela antes da peça e dizia, filha, mãe vai trabalhar agora. Fica quietinha. Mãe vai pular, vai... E tudo tranquilo. E aí, há quatro anos atrás, teve um festival de esquete, só até estava ali, eu peguei uma turma de jovens, eles vieram a mim pedir para montar um trabalho. Eu disse, então tá. Como era só jovens, eu chamei a Júlia, porque tinha alguns colegas, amigos dela. Eu disse, não quer participar desse esquete aqui? E ela, quero. Aquilo me surpreendeu, porque ela sempre participou, mas sempre sem fala, né? Fazer uma pontinha aqui, uma pontinha ali, tudo muito discretamente, até para não atrapalhar a escola, coisa e tal. Quando essa menina subiu no palco, acho que ela tinha uns 17 anos, hoje ela tem 21, ela me surpreendeu, porque ela foi dando... e eu disse, meu Deus, o que é isso? Eu não tinha dimensão... Não conhecia a tua filha? Não, não conhecia, porque ela é muito observadora, porque a gente está ensaiando, está dirigindo, ela está ali sentada, hoje ela até senta e dirige. Me ajuda, eu disse, filha, hoje tu fica aqui para mim, dirige-se essas cenas. E ela já está trabalhando desse lado também. E ela... Eu lembro, eu estava lá no Júlia, eu acho, daquele festival, que ela era uma... Ela foi uma enfermeira, assim, né? Uma enfermeira, exatamente. Muito, muito legal. Solta, assim, muito, muito legal. Eu comentei isso aqui numa outra entrevista com alguém ligado ao teatro, o Passini, o Juliano Passini, esteve aqui na semana passada e te elogiou muito, elogiou muito o Luziceno, disse que foi a grande escola dele, disse que o espetáculo da vida dele foi um monólogo que fez contigo. O monólogo, não. O pássaro do voo curto ele fez, não foi? Não, foi o pássaro do voo curto, foi uma outra coisa que ele era um morador de rua, uma coisa assim, não me lembro. Eu sei, eu sei que o que marcou na vida dele é esse espetáculo que ele fez contigo. E a gente falava lá do Luziceno, eu disse que eu estive lá conversando com vocês sobre aquela questão da revista que eu ia fazer para vocês, e eu fiquei impressionado, e eu conto isso sempre para os meus amigos quando eu falo em teatro, em profissionalismo e tal, eu fiquei impressionado com o trabalho que vocês fazem, a estrutura que vocês montaram para vender os espetáculos. Vocês têm um serviço de telemarketing, é isso? É, na verdade nós temos vendedores, se nós não tivéssemos vendedores, nós não teremos como tirar do nosso galpão os espetáculos e botar para a rua, porque não pode contar só com as vendas de prefeituras, porque às vezes tem, que nem agora vai vir as eleições, daí já fica tudo muito complicado. Então a gente tem quatro vendedores, cada um tem uma área no Rio Grande do Sul, no Estado, e vão... E esse pessoal trabalha ali com vocês também, no telefone e viajando... E a secretária, a nossa secretária, atriz, porque lá todo mundo faz... Todo mundo faz um pouco de tudo, né? É, um pouco de tudo, né? Eu lá sou... Uns cantam, outros dançam, outros interpretam, vendem, fazem tudo, né? É, e vão... Dirigem as vãs e... Tudo, tudo, os atores fazem de tudo, sabe? A gente faz um trabalho bem... Né? Forte para... Vocês chegaram a ter, simultaneamente, três elencos, né? Sim. Acho que foi no ano passado, no ano retrasado, eu não lembro, que tinha três elencos andando pelo Estado, né? Hoje nós temos... Ah, estão os três anos... Hoje nós temos, porque um é do Arthur e do Lorival, né? Que é um... não deixa de ser um elenco, né? Mas nós já tivemos três elencos. Nós já tivemos três elencos para uma peça, que foi Terra Vista. Uma estava em temporada no Rio de Janeiro, no Teatro dos Quatro. Terra Vista, belíssimo, espetáculo. É, lindo. Aquele texto é teu? Não, do Marcelo Aquino. Do Marcelo Aquino. É, foi o primeiro trabalho que ele fez com a gente, lá no Luz e Sena. O outro ficou em temporada em Porto Alegre e o outro viajava. Que viajava. Pelo Estado. Então, aí tem que triplicar tudo, mas nós lá somos palcos da obra, né? O Marco faz cenário, eu faço figurinos. Tudo que tem que fazer, a gente faz. E escreve os textos, né? A maioria dos textos de vocês, eu vi no teu currículo, são de tua autoria. É. Como é que é isso? Essa veia de escritora, de dramaturgia, de dramaturga. Pois é, assim, eu sou muito intuitiva. Eu acredito em mim, né? Porque quando tu começa a fazer um trabalho, a primeira coisa que tu tem que pensar é dizer assim, esse trabalho vai ser lindo. Porque vai ser. Porque se tu tá dizendo que vai ser, vai ser. Porque tu tem que acreditar nisso. E vou na intuição. Claro, tu vai estudar, vai buscar informação, porque tu tem uma responsabilidade em cima daquilo que tu tá dizendo. Tu vai estar falando pra criança. Ele tem que ser leve, ele tem que ser alegre, ele tem que ser engraçado. Ele tem que, ele tem que dizer alguma coisa. Tem que dar o recado, né? A criança tem que se divertir, tem que refletir. Então, esse é o primeiro passo. Aí, música, que é umas coisas, assim, que eu, pra mim, foi a coisa mais bacana do mundo. É eu ser compositora de música, junto com o PC. Porque eu sou, eu e o PC, eu acho que nós somos uno. Quando a gente senta pra criar uma música... A letra é tua e a música é dele? Às vezes eu entro com uma letra e ele entra com a melodia. Às vezes eu entro, mas tudo assim, ó. Pode mexer, né? A ideia é essa. Então, a gente vai, vai trabalhando e tem músicas que são lindíssimas. E existe muito a coisa do conjunto, né? Você trabalha em equipe. É, em equipe. Nós temos uma cumplicidade, sabe? E isso dá um bom resultado. Muito bom, porque ele me ouve, eu escuto o que ele diz, o que ele pensa, e dá certo. Dá certo, não tem aquela coisa de... Sobre essa cumplicidade, nós vamos falar daqui a pouco, porque eu preciso fazer um intervalo agora para as mensagens dos nossos apanhadores. E nós voltamos em seguida com mais essa conversa com a Elisa Machado. E aí E aí E aí E aí E aí E aí